Eu não toco isso mais não, eu não aguento mais, fazer um videozinho pra ver se melhora. Fala meus Cris fãs, beleza? É isso aí, Cris aqui mais uma vez com um trabalho, é o trabalho dos meus sonhos? Não, porque nos meus sonhos eu não trabalho, não é verdade? Mas é isso, é o que tem. E hoje vamos pra primeira entrega do dia, espero que seja tudo bom, tudo tranquilo, espero também que não tenha cachorro, e se tiver, que ele seja banguela. É isso aí, Cristóvão, sempre trazendo humor pra vocês, um beijo no coração. É, tio, o senhor deu o sapato só pra adorar Alice, tá bom? O meu chinelo tá cheio de prego, tanto é que eu tô ficando preso em porta de banco toda hora. Ô meu sobrinho, peraí, não é porque eu ganhei um dinheirão com a indenização que agora eu vou ficar esbanjando e comprando presente pra todo mundo, né? Pera lá. Quem diria que o senhor, por causa de um buraco de obra da prefeitura, o senhor ia ficar rico, hein, tio? Agora, a única vez que eu vi buraco e dinheiro na mesma frase foi quando eu fui à falência, né, no carteado. Sim, mas é que não foi bem isso que aconteceu. Pai, 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 o Cris gravou um video pra divulgar a lavanderia, olha aí. Gravou um video já? Olha só aqui, mas rápido assim? Fala, meu espírito. Aí, não ficou legal, hein? Ficou. Pera aí. Olha lá. Ué, a Luciana tá lá atrás, o que é isso? Graças a Deus. Você não tá no hospital? Ele tá encanado. Só porque a Luciana é bonita, inteligente, passa o dia inteiro na rua, tem trabalho, se relacionando sem ele. Claro, porque ele fica o dia inteiro enfurnado aqui dentro da lavanderia. Não, não se preocupe. Muito obrigado, tio, muito obrigado. O senhor me deixou muito tranquilo, tá bom? Eu vou ligar pra Luciana. Não, você vai na frente. Não atende. Vou ligar pro hospital. Aqui, ó. Vê. Acabou? Oi? Não, não. Boa tarde, eu queria falar com a Luciana. Aqui. Uhum. É o marido dela. Ela não tá? A Luciana não tá no hospital. Você ficou com a pulga atrás da orelha? Com medo da pulga virar um chifre na minha testa. Eu acho que minha pressão baixou um pouco. Eu vou tomar um ar puro aqui fora, tio. Vai lá, vai lá. Faz bem, faz bem. Coitado, né? É, quer dizer... Eu não tenho reunião aqui, então, com licença. Vai lá, vai lá, vai lá. Puxa vida, hein? Que virada, porque... Não, mas não é possível. Tudo tem uma explicação. Afinal de contas, eu acho que a gente... É da Doralice. Ela sabe que eu adoro a maçã de lavanda. Eu vou lá, mas eu vou agora. Eu vou lá, mas eu vou lá.